E aí, pessoal! Bem-vindo a mais um Radicone! Eu sou o Luciano Zé, e lá 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 lá! E eu sou o Judensler. E o que é que vamos assistir hoje? Hoje a gente vai assistir o trailer que saiu lá na... Star Wars Celebration. Junto com o trailer de Star Wars, a sessão Skywalker. Isso mesmo! E saiu o trailer do game que vai sair em novembro, pra gente ficar ligado, da Electronic Arts Games, né? Isso! E o jogo é Star Wars Jedi Fallen Order. Então vamos assistir esse react, fazer um react desse trailer, e depois vamos comentar o que a gente achou do trailer. Ok! Mas antes a gente vai assistir esse trailer, Luciano, quero aqui dar um salve pro William Lorty, que acompanha a gente, lesteiro. Valeu! Salve! Tá aí, ó! Acompanha a gente pra gente. E continue comentando aqui embaixo, né? E pedindo um salve que a gente vai atendendo aí. Isso mesmo! E já se inscreve no canal, curte o vídeo, e vamos lá! Isso! Curte aí se você já gostou aí do tema, beleza? E também a gente tem aqui na descrição do vídeo, tem links para você ir na Amazon, e se você gostar de réplicas da original, como essa Merino Falco, eu vou colocar aqui o link pra você ir lá. Você compra pra você, e também ajuda o canal! Isso mesmo! Essas naves, além de ser decorativas, fazem parte do jogo que chama X-Wing. Pois é, se você tem desejo de ter um desse aqui, ó, vai aqui no link, tá com preço ótimo, só vou botar naves com preços ótimos, pra você ir lá e procurar, e ter a sua, beleza? Isso mesmo! Então vamos lá! A gente ainda não assistiu o trailer. Não! Então... Merino Falco! Merino Falco! Eita poxa! Uma nova iria em Jedi! Igual do Anakin, tá ligado? Só que... Azul, né? Uou! Tipo, desmontando aquelas... Estar em pé... Do Daytona Watch. Léas estão estarem perto, louco! Ah, caralho, ele é um Jedi, pô! Óbvio! Tem um adave lá? Eita caralho, esse Vidor! Caramba! Caramba! Vai usar força ali. Fuja dos Inquiridores. Esses caras são fodas. Caramba, não! O tipo da lei tá aqui agora. Star Wars, Jedi, Firewall. História dos seus Jedi. Isso aí. R$15,90. Muito bom! Aí tem vários... Poxa, um simples trailer, né? A gente tem várias referências a Star Wars, The Clone Wars, que a gente vê aquelas naves. Tanto a nave do Jedi, como que é diferente. Você vê que não tem essas naves Jedi nos filmes antigos, nem no Novo agora. Só tem na Picor. É aquela nave que Anakin e Obi-Wan sempre pilotam. Eles são naves de Jedi. Apareceu que é a nave dele e também... E o robozinho, né? Que ele sempre tem o robô. Exatamente. Pra rodar eles. É uma coisa aí que tá aparecendo... Que tá surgindo aí do... Da série Rebels. Sim. Que é os Inquisidores. Sim. Não só da série Rebels. Também tem lá nos... Nas HQs também aparecem. Mas assim, na mídia... TV foi em série Rebels. Que apareceu ali os Inquisidores. Que tá um atrás dele, né? E um atrás dele. Sim, sim. Que descobre ele, né? E fala assim, Ah, você já é discreto. Mais uma hora... É. Ou seja... O negócio aplora. Não tem pra onde esconder. Ou seja, esse jogo é canônico, né? Em questão do universo Star Wars. E... Pra gente ver que não só sobrou Luke ou Yoda e Obi-Wan. Sim. Como Jedi. Sobrou também outros... Provavelmente. Agora... Eu gosto de juntar o universo, galera. É... Tipo... Esse vai ser um belo jogo. Tô vendo aqui. Bem feito pra caramba. Mas falando de universo... Eu só não sei que... Que data vai se passar isso, né? Então, vai se passar depois do... Da Ordem 66. Da Ordem 66, que foi... A... Vingança dos Siths. Sim. Entre a Ordem 66, Vingança dos Siths e... É... O quarto filme. Que massa! Que é... É... A nova esperança. Sim. E ó... Vai ter Xbox One, Playstation 4 e PC. Então, no nosso caso, a gente vai ter que dar um jeito, Luciano. Pra jogar no PC. Porque eu fiquei empolgada pra jogar esse jogo. É... Exatamente. Quem sabe a gente não ganha de presente aqui, ó. Pra fazer um review aqui no... No canal Last Walknet. A gente ganha um PC junto. Tá ótimo. Me queria. Então, é isso aí, galera. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Comentar aqui embaixo o que você achou ali desse jogo. E também fala aqui pra gente. Pra gente saber mais sobre esse universo, né? É... Canônico de Star Wars. Que esse jogo vai trazer aí pra... Nos alimentar ainda mais. Porque vem aí o episódio 9. Isso mesmo. Aqui nos cards vamos deixar... O link... O link não. O vídeo. O vídeo que a gente fez. A crítica também fez um vídeo... É... Falando... Você falou vídeo da crítica? Tem um vídeo do... Do... De react. E também tem outro vídeo falando... Sobre o trailer. Isso mesmo. Exatamente. Aquela risada maligna. Que tem regra. Rapapapapá. A gente já sabe que é o papachum. Então é isso aí, galera. Aqui tem o que, Juliana? Vídeos pra assistir. Virou spoiler de Luciano já. Se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Não perde tempo, hein? É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.